Fala pessoal, olha só, eu tô com o Dr. Gildo aqui, a gente tá fazendo esse vídeo pro canal do homem, olha só, ele vem aqui no Magazine Luiza, né, compra aqui uma máquina de lavar, né, e o Dr. Gildo, um cliente super satisfeito, a gente vai mostrar aqui algumas ofertas da loja, né, mostrar o ambiente da loja pra vocês que é seguidor do canal do Dr. Gildo, viu, não é isso, Gildo? Vem pro Magalu você também? Vem! Vem ser feliz, vem!